Oi, gente! A reforma trabalhista aumentou as possibilidades de redução do horário de almoço para menos de uma hora. Sabe como? Primeiro, eu vou explicar como a CLT fixa o intervalo intra-jornada, conhecido como hora de almoço. Para quem trabalha até 4 horas, não existe intervalo. Quem trabalha de 4 até 6 horas, são 15 minutos de intervalo por dia. E se você trabalha mais de 6 horas, o intervalo varia de 1 a 2 horas. Certo? Antes mesmo da reforma, já havia previsão para redução desse horário para menos de uma hora. Isso por ato do Ministério do Trabalho, quando a empresa atendia as exigências de organização dos refeitórios e não havia hora extra. Além disso, também já era possível a redução para motoristas, cobradores e fiscais de ônibus se isso estivesse previsto em norma coletiva. Tudo isso está no artigo 71 e parágrafos da CLT. E o que mudou com a reforma trabalhista, hein? Foram incluídos na lei os artigos 611-A e 611-B. Vale destacar que, por ser um tema novo, não existe ainda entendimento consolidado sobre isso nos tribunais. Agora vamos ao que os artigos dizem. O artigo 611-A, inciso 3º, prevê a redução do horário de almoço por acordo ou convenção coletiva desde que seja respeitado o mínimo de 30 minutos. Já o artigo 611-B diz que não serão válidos acordos ou convenções coletivas que tratem somente de retirada ou redução de normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho. E o intervalo intrajornada é uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho porque isso está na súmula 437, inciso 2º do TST. Dessa forma, haveria aí uma possibilidade na lei de redução do horário de almoço de 1 hora para 30 minutos. Mas é importante destacar que não existe um entendimento consolidado sobre isso entre os tribunais e há quem considere essa redução inconstitucional. Ufa! Essa demorou, hein? Mas se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal e sugere os próximos temas. Até mais!